Olá, começando mais um Confeitaria Online. Tudo bem com você? Olha, eu fico muito feliz em saber que esse programa, cada dia que passa, vem crescendo a nossa audiência. O Confeitaria Online é seu, é meu, é um programa muito bacana para que você compartilhe, para que você comunique a todos. Bom, a gente faz o possível e o impossível para tentar levar até você um programa bem diferente, bem bacana, tudo muito passo a passo. Já entrou no nosso e-mail? Ainda não? Então, entre no nosso e-mail, sempre aparece aqui na tela. Ou então, entre no site da loja Festejando Festas. A loja Festejando tem uma loja lá em São Gonçalo, no Rodoshop, e tem uma loja em Niterói, ok? O Alexandre se encontra todas as sextas-feiras na loja de São Gonçalo ou aos sábados na loja de Niterói. E eu aguardo você em mais um curso de culinária. Lembrando que no mês de abril, no mês de abril, nós vamos ter Cake Design novamente nas duas lojas, tá ok? É só você ligar para o numerozinho que vai aparecer aqui na tela e se informar sobre o curso de Cake Design. Muito bem, então, gente. O Confeitaria Online de hoje, na verdade, nós vamos falar de Inhabenda. Inhabenda de morango, Inhabenda de maracujá, super gostosas. E eu acho, assim, muito fácil de fazer. Você vai fazer em casa e vai ganhar um dinheirinho nessa Páscoa. Ou até mesmo, Inhabenda, dá para a gente colocar em aniversários de 15 anos, em aniversários infantis. Enfim, gente, dá para você inovar aí no seu cardápio, no seu bufê infantil, no seu bufê de 15 anos ou até mesmo no seu casamento, tá certo? Gente, nós vamos ver passo a passo. Enquanto isso, o Alexandre vai continuar lendo aqui, ó, que nós temos recebido bastante e-mails. Eu estou lendo aqui bastante coisa e no finalzinho eu mando um beijo para você, tá certo? Enquanto você assiste aí o vídeo passo a passo, eu também vou ver aqui o nosso vídeo e nós vamos, já já, estar de volta em mais um Confeitaria Online. O passo a passo do nosso Confeitaria Online de hoje para fazer as nossas deliciosas Inhabenda. Nós vamos precisar aqui na batedeira, na verdade, aqui, ó, de 30 gramas de gelatina incolor sem sabor, tá ok? 30 gramas de gelatina incolor sem sabor. O ideal é que você esteja uma balança dessa digital para poder fazer, de repente, as medidas bem certinhas. Então, e também nós vamos colocar aqui meia xícara de água, tá? Meia xícara de água, 30 gramas de gelatina incolor sem sabor. Aqui eu estou misturando, ó, a gelatina na batedeira. Eu vou só complementar o restante da gelatina aqui. Muito bem. Aí nós mexemos bem, ó, até ela poder hidratar. E aí nós vamos bater essa gelatina na batedeira, na verdade, para que ela possa ficar com uma espuminha bem branquinha. Nós vamos bater ela aproximadamente uns 5 minutos na velocidade máxima. Aí eu venho com o auxílio de uma colherzinha assim, ó, para poder esticar a nossa gelatina, ó. E ela vai virar uma espuminha bem branquinha, na verdade, ó. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, ó, fica uma espuminha, na verdade, assim, ó, branquinha, tá vendo? Uma espuminha bem clarinha. Aí, o que que vai acontecer? Agora eu continuo com a batedeira ligada, continue com a batedeira ligada, tá? É... na velocidade média. E nós vamos adicionar um caramelo. Esse caramelo foi levado ao fogo com uma xícara e meia de água e duas xícaras de açúcar cristal. Uma xícara e meia de água com duas xícaras de açúcar cristal. Aí, na verdade, o ponto desse caramelo aqui da panela é de bala mole, tá vendo? Botei um pouquinho no palito, levei aqui no copo, ó, só para você ver a textura. Olha aqui, ó. O ponto é de bala mole, aquele fiozinho mole, tá vendo? Muito bem. Agora eu vou pegar esse caramelo e vou despejar na batedeira e aumentar a velocidade. Aumentando a velocidade da batedeira, eu vou colocando esse caramelo aos pouquinhos. Deixa ele cair aos poucos e vamos aumentando mais e mais a batedeira. Aqui, na verdade, nós já temos o marshmallow pronto. Olha a verdade. Olha como é que ele ficou o ponto, ó, tá vendo? Bem firme, tá vendo? E aí nós vamos dividir ele em duas bacias para poder fazer a aromatização. Como nós vamos ter em abenta de maracujá e vamos ter em abenta de morango, eu preciso de duas tigelas. Então eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha a textura do marshmallow, tá vendo? Aí eu vou pegar um pouquinho desse marshmallow, vou estar colocando num outro tacho, meio a meio, tá? E vou adicionar uma colher de sobremesa de pó para sobremesa sabor maracujá. Uma colher de sobremesa bem rasa, tá, pessoal? De pó para sobremesa sabor morango. E daí nós vamos mexer dessa forma. Aqui eu tenho o de morango e o legal é que acaba tingindo, né, a textura desse marshmallow. Ele vai ficar meio rosado. Olha lá, ó, como é que ficou rosado, tá vendo? Deu um tom meio rosado, tá vendo? Esse é o de morango. E aproveitando ainda com esse batedor, eu vou tingir agora o de maracujá. Tingir não, na verdade, misturar, né? Esse pó para sobremesa sabor maracujá você encontra nas lojas de culinária. Caso você não tenha esse pó para sobremesa, você pode estar colocando uma colher de sobremesa de pó para sorvete. o pó que dá sabor em sorvete também serve, tá? Sabor maracujá do sabor que você achar legal. Pronto. Esse aqui é maracujá. Ele fica, na verdade, um amarelo bem clarinho. Tá? Ok. Agora, nós vamos ter duas mangas de confeitar com o bico perlé número 12. E aí nós vamos fazer assim, ó. Bico perlé número 12. Eu vou colocar o nosso marshmallow neste saquinho de confeitar. Sabor morango. Marshmallow sabor morango. O legal já é pegar todo o conteúdo aqui de uma vez só, porque depois ele acaba ficando firme. Vai ficar parecido muito como a maria mole. E aí fica difícil, na verdade, a remoção desse material. Tá vendo aqui, ó. Coloquei dentro do saco de confeitar com o bico perlé número 12. E aí nós vamos deixar reservado aqui no cantinho. Agora, nós vamos colocar na verdade o outro conteúdo do sabor maracujá. Sabor maracujá, ó. Nós vamos colocar no saquinho de confeitar com o bico perlé número 12 também. Ok. Coloca todo o conteúdo. Muito bem. Bico perlé número 12. Vamos deixar aqui no cantinho reservado. Agora eu quero dizer para vocês assim, ó. Eu fiz aqui, na verdade, ó. Deixa eu deixar um espaço para que vocês possam ver bem direitinho. Eu fiz para vocês aqui, na verdade, algumas moedas de chocolate que poderia ser também o biscoito wafer, tá? Cortado direitinho, aquelas plaquinhas de wafer para colocar no fundo. Moedinhas de chocolate. Como é que você fez essas moedas de chocolate, Alexandre? Na verdade, eu usei esse tapetinho de silicone aqui, tá vendo? Esse tapetinho que tem essas demarcações. Aí você coloca o chocolate depois vem aqui e remove essa moedinha. Tá vendo aqui, ó? Aqui no caso quebrou. Tem que tirar com o maior cuidado, tá? Coloca e bota no freezer um pouquinho até ela poder soltar. Muito bem. Agora, preste bem atenção. Eu vou vir com o saco de confeitado sabor e vou preencher essas moedas de chocolate assim, ó. Preenchendo e parou. Preenche e para. Preenche e para. Mais uma vez. Preenche e para. Vamos preencher agora com o sabor de maracujá. Toca, pressiona bem devagar, ó. Vem preenchendo, preenchendo e para. Preenchendo e para. Esse é sabor maracujá. Realizando o nosso vídeo, nós temos aqui, ó, chocolate derretido, tá? Esse chocolate aqui é um chocolate fracionado, tá? Temos aqui um papel alumínio. Deixa eu só colocar mais assim para que você possa ver melhor. Então, chocolate derretido, alumínio e uma tábua para poder as inhabentas depois serem levadas ao freezer, tá? E aqui eu tenho já, na verdade, ó, as inhabentas que nós removemos daquele papel alumínio. Na verdade, quando você for remover as inhabentas, depois de 10, 15 minutos, aqui é um saquinho com açúcar impoupável, tá? Aqui tem um, nós conhecemos muito como buchinha, né? E aí você vai polvilhar um pouquinho de açúcar impoupável em cima das inhabentas para que elas não fiquem grudando na sua mão, tá? Para que isso aqui, ó, não fique grudando. Então eu tenho aqui duas de morango e duas de maracujá. E aí nós vamos fazer assim, ó. Agora vamos voltar para cá para que visualize melhor o banho no chocolate. Nós vamos pegar com o garfo, né? E vamos fazer dessa forma aqui, ó. Eu venho com o chocolate, pego uma colherzinha assim de chocolate, dou o banho nela toda, olha lá, ó. Vamos dar o banho nela toda, observando toda a camada. Olha como é que já fica muito legal, tá vendo, ó? E aí vamos tirar esse excesso e aí nós vamos colocar ela para secar em cima do solofone, do solofone não, do papel laminado, tá bom? De novo essa aqui de morango. Vamos dar o banho, ó, morango, bem de pertinho aqui para você ver. Dá o banho de chocolate nele todo. Muito bem. Agora nós vamos tirar o excesso, tá? Deixa assim, ó, escorrendo para poder tirar o excesso e aí nós vamos colocar em cima do papel laminado. olha aqui, ó, vou botar bem de pertinho. Aí, para dar uma dica bem bacana para você, assim, olha, se fizer ela branquinha, de repente, com sabor de coco, aí vai ficar tipo em abenta prestígio. Eu venho aqui, ó, com o coco em flocos e coloco em cima com ele ainda molinho para poder grudar. Ou então, eu posso estar colocando castanha, tá? Castanha com ele ainda molinho, ó, para decorar. Agora vamos fazer... Bom, então agora nós vamos finalizar a nossa asinha abenta, tá vendo aqui, ó? Essas aqui são as de maracujá. Olha aqui como é que fica no fundo, ó. Tá vendo? Ok. Olha lá o fundo. Essa daqui, lembra, é aquela que eu dei a dica para você, se fizer ela branquinha, com pó, sabor coco, eu tenho uma prestígio, que aí coloca coco, na verdade, o fundo, ó, como é que fica. legal. Aí pode também estar colocando castanha para dar um efeito bem bacana. Aqui, na verdade, eu tenho um saquinho, ó, com um pouquinho de chocolate branco derretido. E aí eu vou pegar uma tesoura e vou dar um piquezinho aqui no saquinho de confeitar. E vou fazer o quê? Um acabamento nessa de maracujá, ó. Tá? Pode ser assim também. para dar um acabamento bem legal nessa de maracujá. Então eu tenho maracujá e sabor morango. Uma outra dica legal também, ó, olha lá como é que ficou do freezer, tá vendo? Se ficar com essas rebarbas muito grandes, a gente pode vir aqui com a tesourazinha, ó, e tirar essas rebarbas na tesoura ou numa faquinha, tá? E aí nós vamos fazer assim, ó, o legal é proteger antes de colocar nessas embalagens aqui, com filme plástico. Aí nós vamos vir com o filme e vamos passar o filme assim, ó, para poder ficar legal, ó, tá vendo? Aí tira o excesso, vem aqui com a tesoura e corta, ó, vem com a tesoura direitinho e dá esse corte. Que aí eu tenho uma hibenta protegida, tá vendo aqui, ó, olha lá como é que ficou, para você colocar na caixinha. E aí sim eu posso vir e tá colocando na caixinha com esse acabamento, é, na verdade no filme plástico. Ok? Olha lá como é que ficou, ó. Muito bem. Agora eu quero mostrar para você, na verdade, como fica por dentro. Vamos então ver e saborear essa hibenta que deve estar uma delícia, ó. Hum! Olha que delícia, gente, muito bom. Olha a textura. E aí, gostou do nosso confeitaria online? Gente, olha, muito bacana, né? E tal, vamos fazer a minha hibenta bem gostosa, olha só, eu sei que é um pecado fazer isso com vocês, mas fazer o que, né, gente? Essa daqui, eu provei a de morango e essa daqui é de maracujá, olha só, que delícia. Antes de eu provar a minha hibenta, terminar com o programa, eu quero mandar um beijo bem especial, sabe para quem? para a Priscila de São Gonçalo, que tem me ajudado muito nas aulas. Priscila, um beijo bem gostoso para você, quero mandar um beijo para a Nádia Ferreira. Nádia, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e eu fico muito feliz, Nádia, porque a Nádia tem dito para a gente que ela tem feito muito bolo e não está nem podendo mais ver as aulas. Eu fico muito feliz por isso mesmo, porque é isso aí, gente, não adianta nada a gente comparecer na aula do Alexandre, de outros professores e depois não fazer nada, né? E aí, é isso que vejo que dá fruto. As aulas acontecem, você vai lá, aprende e depois fica cheio de encomenda e eu fico muito feliz para caramba. Tá certo, Nádia? Um beijo para você, tudo de bom. Quero mandar um beijo também e um abraço bem gostoso para o José Rodrigues, José Rodrigues que mora lá em Belo Horizonte. José Rodrigues, um abraço bem apertado para você, tudo de bom, obrigado pelo carinho. As pessoas têm pedido para me adicionar lá no Facebook e ele mora em Belo Horizonte, bacana. Também para o pessoal lá da Paraíba, gente, o pessoal tem dito assim, olha, quando é que você vai aparecer aqui na Paraíba para dar um curso? Calma, calma que a gente vai fazer tudo aos pouquinhos, o ano está começando agora, né? Nós estamos em fevereiro, quem sabe para abril, maio, tem muita coisa para acontecer. Tá certo? Gente, fica por aqui mais um Confeitaria Online, tudo de bom para você, vamos fazendo aí as inaventas e depois, qualquer coisa, comente no nosso vídeo. Aqui embaixo, na telinha, tem vídeos, nós estamos com mais de 40 vídeos, se você não assistiu os programas anteriores, é só clicar em vídeos, aí você vai ver todos os vídeos que nós estamos aí, tá? E sem deixar de comentar, tá certo, pessoal? O seu comentário, o seu positivo ou negativo, é muito importante para a gente, tá certo? Um beijo enorme, tudo de bom, fica aqui mais um Comfeitaria Online, vamos levar uma minha vida para o nosso lugar. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma